Tá brabo já cedo galera, já cedo pessoal, sexta-feira Comboio pessoal, eu já andei, ultrapassei uns aí Mas tem outro comboio pra frente de nós ainda pessoal Pra você ver, você se livra de um e depois vem outro pessoal Tem uma carreta aí que já ultrapassou ali no top do morro Desse jeito jogou dois carros pra fora da pista pessoal E tá no comboio aí na frente aí Tchau 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 Ó a fila lá em cima lá pessoal, tá vendo ó Vai lá pra você ver, chega até parar pessoal, vem dizer Não tem terceira faixa A falta da terceira faixa Vai lá pra vocês verem pessoal Pra ir na sexta-feira de manhã em 7 horas e 18 minutos pessoal Sexta-feira 13 galera Aí, cair pra 10 por hora pessoal Isso tem cabimento um negócio desse Não tem combustível que aguenta galera Ainda renova o contratinho pra mais 10 anos ainda É brincadeira o negócio desse Cadê o Ministério do Transporte galera A NTT Quando a gente fala que é gabinete de emprego é gabinete de emprego Quando a gente fala que é gabinete de emprego é gabinete de emprego pessoal Que pra nada serve É obrigação deles fiscalizar pessoal É ó, subindo a 15 por hora pessoal Tem acostamento, não tem, vai ter terceira faixa né Tem isso também Tem isso também Tem isso também Tem isso também Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Por enquanto ela tá indo pessoal Vamos lá. 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 Tem espaço pessoal, não tem espaço É a falta da terceira faixa Vamos ver se ela vai parar aí pessoal Se ela vai parar Óh, 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 óh Depois Welcome You guys é justice Inte sobra Tem espaço Uma demanda Óh Você vai voltar Nossa planta Você vai concepts Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.